Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa, que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. É isso aí. Vamos para o podcast. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com.br Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo. Recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinha Guilherme falando aqui. E queria te contar sobre uma reflexão que acabei de fazer, tendo uma conversa muito elucidativa, sobre por que eu fui treinar no sábado, mas também não foi, nossa, nenhum super treino de passar horas na academia. Foi aí um treino com os exercícios que precisa fazer por uns 40 minutinhos. E qual que é o raciocínio por trás disso? Por que que, um, eu vou treinar no sábado, né? Mesmo tendo um monte de coisa mais legal para fazer. E dois, por que que eu não fico mais tempo na academia? Então, por que eu não estou em nenhum dos dois extremos? De deixar de ir e nem de passar mais tempo lá? É porque, atualmente, para mim, faz muito sentido encarar o treino de força como escovar os dentes. A questão é que, assim, quando eu comecei a treinar força, e comecei a ver transformações no meu corpo, que foi ganhando massa muscular e definindo, e junto com a alimentação eu fui emagrecendo, eu fiquei muito empolgado. Eu comecei a pesquisar mais sobre treino e como ter mais resultado, e quantas vezes por semana eu podia treinar. E eu nunca fui de ir todo dia na academia, até porque eu acho que essa não é uma das melhores estratégias, mas sim você treinar com mais intensidade. Porém, eu me interessava mais por isso, e talvez colocava um pouco mais de volume, né? Um pouco mais de quantidade de exercícios mesmo, para buscar um pouco a mais de resultado. Porém, hoje em dia, conforme o tempo foi passando, eu já treino na academia faz, de maneira decente, faz uns seis anos, eu fui encarando cada vez mais o treino na academia como escovar os dentes. E por que tem a ver treino com escovar os dentes? A questão é que, para mim, o treino hoje, assim como escovar os dentes, é algo que eu vou fazer, não tem como deixar de lado, não é uma coisa que você pense em abandonar, é importante, é necessário, vai garantir a sua boa saúde no futuro. Não é ruim, mas não é particularmente empolgante. Eu penso assim sobre o treino de força. E tem gente que gosta de escovar os dentes, gosta do gostinho, do frescor, da pasta, tem gente que não gosta, acha chato, sei lá. Mas, quem gosta e quem não gosta, em ambos os casos, as pessoas escovam. Por quê? Porque é importante. E já foi aí martelado na cabeça das pessoas, elas já internalizaram isso de que elas precisam escovar os dentes, para ter a saúde bucal e geral que elas querem ter no futuro. E, na minha opinião, na nossa opinião, no caso, porque eu tenho certeza que o Rony concorda comigo nesse aspecto, é que o treino de força é necessário, sim, para você ter força, mobilidade e independência quando você for ficar mais velho. E, assim, pode ser que você não esteja particularmente empolgado com a academia, e tudo bem, tem outro tipo de atividades que desenvolvem força, tem calistenia, né, que é aqueles movimentos com o peso do corpo, você deve ver, às vezes, nos parques, as pessoas fazendo umas acrobacias legais com isso, barra fixa, barra paralela, muscle up, várias variações de exercício. Tem treinos do tipo crossfit, que tem um fator de grupo bacana, que é diferente já da academia, que muita gente vê como maçante. Tem todo tipo de treino que você pode usar com um componente resistivo, que é para desenvolver a força. Agora, você não pode ficar sem. E o fato é que você pode querer treinar mais vezes, e não tem nada de errado com você treinar mais, e aí você tem que ajustar a sua rotina, etc e tal. Você pode até querer treinar menos vezes, e tudo bem também, ninguém te obriga a gostar, mas é importante que você saiba que, se você quiser chegar na sua idade, tanto agora quanto depois, né, quando você ficar mais velho, se você quiser ter essa força física mesmo, essa mobilidade, você conseguir se mover, e essa independência, além de uma bela aparência, uma aparência aí definida, né, igual muita gente emagrece, e parece que só se torna uma pessoa menor do que ela já era. Mas ela não ficou definida, porque ela não desenvolveu força, ela não ganhou massa muscular. Então, se você quiser ter essa aparência, além dessa força e dessa mobilidade, dessa independência, tanto hoje quanto daqui a 10, 20, 30 anos, é muito importante você treinar força. E nesse aspecto, a gente já teve até alguns convidados do podcast que compararam o treino de força com uma poupança para velhice. Pode não ser tão legal você separar aqui um dinheirinho que você ganha para guardar para a sua velhice. É mais legal gastar agora, né, é mais legal você poder fazer mais coisa. Porém, é importante, é necessário, e mostra aí uma responsabilidade, uma visão de longo prazo. Então, era essa a mensagem de hoje, era você lembrar que mover o seu corpo e cuidar da sua alimentação é como escovar os dentes. Você pode até não gostar, mas é muito importante que você faça em alguma medida, tá bem? Se não fizer, tudo bem, a vida é sua, mas existem consequências, e é muito importante aí você estar ciente delas. É isso que a gente quer fazer aqui, não é dizer faz isso, não faz isso, mas a gente deixar ciente das ações e das consequências, colocar isso aí para você pensar, e aí você tem total autonomia de tomar as melhores decisões para a sua vida, considerando a sua situação específica, considerando as suas preferências, a sua rotina, seu momento atual, pode ter momentos mais corridos, menos corridos da vida, com dois filhos pequenos em casa, ou quando está viajando, ou enfim. O importante é você saber os fatos para tomar as melhores decisões possíveis, e se puder ser com o auxílio de um profissional qualificado para te ajudar, melhor ainda, tá bem? Espero que tenha sido útil essa reflexão, e queria saber daí de você, se você gosta, se você se interessa por esse assunto aí, se você treina, se você faz algum tipo de exercício atualmente. Me conta aqui na enquete aqui embaixo, tá bom? Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você por nós! Isso! Por mim e pelo Rony, e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né? Das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu, e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. não, não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas. E aí a gente vai ter acesso ao programa de Moisés. Obrigado.